Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Hoje, quarta-feira, nada melhor para quebrar o meio de semana do que olhar um videozinho de uma miniatura bem bonita Então é o que a gente vai fazer agora Hoje eu estou trazendo para vocês o Mercedes-Benz CLS Class, ou classe CLS, como queiram A miniatura da Maestro da linha Premier Edition, escala 1x18, feita em metal, diecast Para você que ainda não conhecia a linha Premier Edition da Maestro, agora você vai conhecer e vai ver qual a diferença Vamos lá então Ok, tudo certinho Eu não terminei de desmontar ele ainda, porque eu queria mostrar isso aqui Uma das diferenças da linha Premier Edition para a linha Special Edition A linha Premier Edition da Maestro, ela é um pouquinho mais cara que a Special Edition Por isso ela tem algumas vantagens a mais Começa pelo display, o stand O stand, né Como vocês veem, ele tem um display espelhado em volta, né A base já é um pouco mais bonitinha, né Ele tem até friso vermelho aqui e tudo Então ele já tem uma diferença aqui na própria stand da miniatura Caso você não tenha a sua própria prateleira, o seu próprio stand, você pode usar Lembrando que as laterais são removíveis também Então se você quiser tirar, aí fica fácil, tá bom Agora sim, eu vou desmontar ela, a gente vai ver Bom, pronto, agora sim, né Agora está desembalado e pronto para a gente começar a ver Bom, então eu vou falar um pouquinho para vocês Enquanto eu faço a volta aqui da linha Premier Edition da Maestro, né A linha mais comum dela é a linha Special Edition, né Essa que está aqui no fundo Onde traz modelos mais simples, né Simples na construção, eu quero dizer Não nos modelos de carros, né O detalhamento é menor, tá No caso de quatro portas, costuma-se não abrir as portas traseiras, né Porque é um modelo econômico, um modelo de baixo custo Já a linha Premier Edition é uma linha melhor da Maestro, né Onde já conta com acabamento melhor Normalmente pintura metálica como esse daqui E os detalhes são mais apurados, são mais afinados, né Essa miniatura, por exemplo, vocês estão vendo, é um quatro portas E ele abre todas as portas, né Diferente da linha Special Edition A gente costuma deixar as portas de trás ali, feita na própria carroceria Então não abre A linha Premier Edition da Maestro, que é essa daqui Ela custa pouca coisa a mais, tá Pouca coisa não Pouca coisa que eu digo assim Porque a linha Special Edition em si já não é cara, tá Então essa daqui ela custa mais ou menos um terço a mais No preço Então não é muita coisa Por isso que eu falo pouca coisa a mais, tá Um terço pode parecer muita coisa, né Mas em se tratando de uma miniatura de baixo custo Um terço a mais não faz dela muito cara Então ela fica ali em um meio termo, né Pode-se dizer que ela fica perto das marcas top, né No modelo da Premier Edition Mas com o preço ali entre O baixo custo e as de mais alto custo, né Apesar que, por exemplo, quando eu digo alto custo Eu digo assim, no que tá no meu mundo No meu alcance, né Como uma Auto Art, uma GMP, a Kyosho Uma Mini Champs, né Até um Chuco, vamos dizer assim Tem marcas muito mais caras Às vezes eu nem considero Isso daí já é alto, alto custo mesmo, né Como MR Models, CMC A Ignition Models também Então são miniaturas muito, muito caras mesmo Eu já nem considero no meu alcance Eu gosto dessas aqui, né De chuco pra baixo Pra mim já tá de ótimo tamanho Então, agora Eu já expliquei pra vocês aí Qual a diferença entre a linha Premier Edition E a Special Edition A gente vai ver um pouco o carro, né Bom, então como eu falei no início Esse daqui é o Mercedes, né Classe CLS, tá Esse modelo específico Ele foi fabricado Mais ou menos entre 2004 e 2010, tá Apesar da caixa não dizer nada A embalagem não dizer nada O que parece que esse daqui É um V8, tá Esse daqui parece Tem alguma coisa no motor A gente vai ver depois Parece que ele tá escrito 6.26 alguma coisa, né Como só teve o 6.2 O 6.2 é o modelo LAMG, tá O M156 Dessa linha Deixa eu ver o que mais eu lembro Então, esse motor Ele... Cada... Essa classe CLS Ela recebeu várias motorizações, tá Recebeu o motor V6 De 3.0 3.5L 5.0 5.5 5.4 Um supercharged, né E esse 6.2 Aí depois teve uma outra linha CLS, né A Turbo Que era o motor 3.0 Mas esse daqui Pelo que tudo indica Apesar da caixa não falar nada Absolutamente nada Eu acredito que seja O 6.2L É um V8 Até porque dentro A gente vai ver depois É... Na própria capa do motor Ele tem os detalhes Que você pode contar Quatro capas de cada lado Então, quatro capas de cada lado E isso indica que tem Quatro cilindros de cada lado Então é um V8 mesmo Tá A gente vai conferir daqui a pouco Bom Esse daqui Apesar da Mercedes Dizer que é um... Denominando É como um Fastback Quatro portas É o que que é o modelo Fastback? O modelo Fastback, gente É o que a capota Ela vem direto Até a traseira aqui Ela é... É uma curva Ela faz uma curva só Ele tem uma leve inclinação Então pra mim Particularmente Seria um Sedan, né Seria um Sedan Mas Ele é denominado como um Fastback Esse modelo aqui Realmente, né Ele tem uma curva bem acentuada, né Aqui Bem aberto, né Você vê que o teto dele É uma curva só e vem Mas ele tem essa leve caidinha Bom Mas esse daqui Eu não vou discutir Não vou entrar em maiores detalhes É um Fastback? É um Fastback Vamos lá então Bom Como vocês estão vendo aí Essa linha Premiere Edition Já tem um acabamento Muito melhor, né A gente vai ver Olha lá O detalhe do farol, né Tá dando pra vocês verem aí Olha lá Uma pintura muito bonita Vocês estão vendo aí, né Eu vou focar melhor aqui Pra afinar Pera aí Olha lá Vocês estão vendo Que é uma pintura metálica, né É um preto metálico Muito bonita a pintura A roda Apesar da linha Special Edition Não fica devendo muito, não Tá Pneu Muito bonito Muito bem feito O pneu Vou tentar chegar o mais perto possível Pra vocês verem Olha lá É um pneu Dá pra ver escrito em relevo, né Então Olha lá É um pneu da Dunlop Dá pra ver, né Olha lá É um Sport 2020E Da marca Dunlop Então Uma miniatura dessa aqui Olha só Tá muito bonito Tá muito bonito Muito bem feito, né O único problema Que eu falei pra vocês Mesmo essa linha Premier Edition Eu comparo às vezes com mais Do High Grain Olha lá O disco de freio Não roda Tá vendo Tem a pinça de freio Tem a pinça de freio Tudo muito bonito Muito bem feito Só que o disco não roda Isso é uma coisa que você mesmo pode dar um jeito E resolver Bom, olhando aqui agora O acabamento da miniatura É muito bom Curvão das portas Tudo muito bem feito, né Não tem nada ruim aí até agora Olha lá Cabe o prazer Também Não muda muito Vamos olhar A lanterna Então, por exemplo Entre uma miniatura Como Auto Art E Masto, né Essa linha Primeira Deixando a Masto Tá mais perto, né Dela Olha só Que bonita a lanterna Tá Não é como Auto Art Mas Se você for comparar O preço Você tem a Miniatura muito bonita Com Um detalhamento legal Um acabamento bom também Aqui É pintado de preto Por dentro Não é oco Né E isso também Você pode resolver Só com um pouquinho De paciência Se você quiser Dar um detalhamento Mais legal Aqui você mesmo Com uma broca Dá uma esburacada Aqui E resolve isso Deixa mais legal Olha lá Vamos olhar O perfil Dele Olha lá Um perfil Muito bonito Né Tá Olhando assim Desse ângulo Até a gente Nota mais Seu fastback Mesmo Quatro portas Detalhamento Do retrovisor Vou mostrar Aqui pra vocês É legal Também Tá Apesar de ser pintado Não é acrílico Mas tá bonito Olha aqui Vou mostrar aqui A traseira É uma miniatura bem detalhada Ela tem uma anteninha de teto Aqui Acho que vocês estão podendo ver Né Olha lá Legal E um break light Traseira Vamos começar a olhar A miniatura por dentro Agora Olha lá Um porta-mala Bem espaçoso Bem feito Não é bonito Não é acatetado Mas não é feio Não Acabamento ficou muito bom Ele lembra Inclusive couro O acabamento em couro Né Corvinho Alguma coisa Do material do tipo Agora vamos ver É legal A gente vê isso aqui Né Um masto que abre As quatro portas Bom Tá aí Né Abri as quatro portas Da miniatura Vamos só dar uma olhada É Agora que vocês vão começar A ver O que eu tô dizendo Né Olha lá Tá um interior bonito Bem feito Né Apesar de não ser Acatetado Né Tem um cinto de segurança Olha Interior Muito legal Tá Uma miniatura aí Que não é tão caro Né Que vai ficar aí Entre o baixo custo Né E o outro Tanto é A gente pode dizer Que a miniatura É de médio custo Tá aí Consegui focar melhor Olha lá Muito legal O detalhe Olha lá O detalhe No console Né Tá E aí Agora eu vou fechar A porta traseira Pra não atrapalhar Aqui A visualização Na frente Olha lá O interior Olha aí Que eu tô focando Né Olha aí O interior da miniatura É bonito Tá Tem um acabamento Legal E olha o banco O banco Ele tem um desenho Né Que simula aí Couro Né Vou tentar mostrar melhor Olha lá Tá Mas fez um bom trabalho Aqui Ela simula aí Cor Então você vê O cinto de segurança Tudo é miniatura Bem detalhada Gente Muito bem detalhada Mesmo Não tá ruim Tá Pelo preço dela Vou tentar clarear Mais aqui Deixa eu ver se eu consigo Tá Não tá ruim Pelo preço Que eu paguei Essa miniatura Eu paguei Na época Em torno aí De Vamos dizer 28 dólares Mais ou menos Né Acredito que vai dar Em torno de Uns 100 reais Mais ou menos No Brasil Tá No valor de hoje Né No valor de hoje Vai dar uns 100 reais Então é uma miniatura Bonita Olha lá Tem um detalhamento Legal né Vamos ver o outro lado Continuando aqui O interior da porta Na parte de trás Mais uma vez Mostrando aqui A parte de trás Do outro lado E agora sim Vou fechar aqui Vamos ver O interior Por esse lado Olha lá Tá vendo É o interior bonito Bem feito A miniatura legal Olha lá O teto Vamos tentar ver O teto melhor Olha aí O teto Tem quebra sol Tudo Não é ruim Não é ruim não Bonito Agora vamos olhar O motor Bom Vamos lá Olha O motor É aquilo que eu tava falando No começo Né É Ele tem alguma coisa Escrito aqui Mas não tá dando pra ver Porque ele tá meio borrado Mas parece ser um 6 sim Né 6 ponto alguma coisa Então Eu não sei se vocês podem contar ali De cada lado A gente tem 5 placas ali na tampa Né 1, 2, 3, 4 aqui Mais 4 do outro Então sugere que esse motor 1V8 mesmo Então se for Então se for o 6 ponto 2 mesmo Como eu havia dito no começo Tá Olha aí É um detalhamento médio Né Que ela tem aqui Não é ruim Tem aqui as suas etiquetinhas Meio borradas Às vezes quando eu falo Por exemplo Auto art High grey Eu falo Que não tem nada borrado Né E Então aí vocês estão vendo Essa da mais Então ela tem as etiquetinhas Tudo Mas é meio borrado Então é só pra um efeito visual Mesmo Meio de longe Mas Vocês estão vendo Não é ruim Tá Olha lá É até bonitinho Até que tá caprichado Mas aí né Pra vocês verem aqui Os limpadores de vidro Tudo E vamos dar uma olhada Por baixo Então Esses carros Mais modernos E de luxo Eles são bem vedados Por baixo Né Eles não tem muito detalhamento Mas aqui Vamos ver o que a gente pode ver Então aqui a gente A gente tem Né O O Relevo Aqui Onde vai o step O silencioso Né Um de cada lado Aí Na saída do escapamento Tá legal Aqui ele tem Um Um Formato Né Uma textura aqui De isolamento térmico E aqui a gente pode ver Né O diferencial Né O eixo As bandejas Eixo cardan Não tá mal Não tá ruim não Esse Acabamento Que tá aqui simulando Isolamento térmico Gente Ele é bonito Viu Não é mal feito não A única coisa que eu condeno a mais Que é isso aqui Ela fazer isso Colocar o lugar onde prende A miniatura Bem onde passa o eixo cardan Todos os detalhes Ela podia muito bem fazer Por exemplo Como auto arte Fazer um furinho Só aqui E outro aqui na diagonal E prender assim Não fazer tudo isso Aqui É um exagero Não tem necessidade Oi filho Tudo tem tempo Oi Se ligar É Veio ver aqui O carrinho Então gente Eu acho Na minha opinião Que esses pinos Aqui podem ir na base Assim como outras marcas Fazem Então isso aqui é um exagero Estraga a miniatura Tá E aqui a gente pode ver o câmbio Tá aí A frente aqui Tudo muito fechado Não tem muito detalhamento Tá bom Mas tá aí É uma miniatura bonita É Olha lá Vamos dar uma focada nela Aqui É uma miniatura de presença Miniatura bonita Como vocês estão vendo Bem acabado Na parte de carroceria Ela é bem acabada Tem uma pintura muito bonita Pneus são bonitos Então é uma miniatura de visual Pra você expor ela Tá Fazer uma decoração Um ambiente Um escritório Uma loja Alguma coisa você quer Por exemplo Você tem aí uma oficina Alguma coisa ligada ao setor automotivo Você pode usar Legal pra decorar O seu ambiente Seu escritório Aí vai Tem uma presença boa Essa miniatura É um bonito carro Uma bonita miniatura E é isso aí gente Eu espero que vocês tenham gostado Dessa miniatura Ela não é ruim Como eu tô dizendo Ela é uma boa miniatura Considerando o custo dela também Ela tá ótima Muito bonita mesmo Se você tiver a prática Se você tiver gosto Você pode dar uma melhorada Nela você mesmo Com uma capital interior Falei desse capamento Você pode dar uma arrumada Que vale a pena É um carrão É um miniaturitado Esse daqui É gente Eu vou pedir uma atenção especial Pra você É pedir uma atenção especial Na parte sobre inscrição Tá Quem já é inscrito no canal Por favor Confira sempre Se você tá inscrito Porque o O YouTube Ele tem uns bugs aí Ele costuma desinscrever A pessoa sem a pessoa saber Então dá sempre Uma checada aí Pra ver se você tá inscrito mesmo E um outro problema Que acontece É o seguinte A pessoa fica um tempo Sem aparecer Quando ela aparece Ela não reconhece o canal Aí ela vai lá E clica de novo No botão Pra se inscrever Na verdade Ela já tava inscrita Aí o que que acontece Ela tá se desinscrevendo Do canal O YouTube não é muito específico Quanto a isso Em fazer um botão Que te dê um alerta E fala Olha você tá se desinscrevendo Do canal E muitas vezes Se der também A maioria não lê É um hábito Um costume já De ir lá clicar rápido E ver Às vezes tá de saída E você vai Clica em se inscrever Você tá com pressa Pra sair E acaba não vendo Que você se desinscreveu Ao invés de se inscrever E aproveitando a deixa Se você ainda não tá inscrito Se inscreve aí no canal Clica aí em se inscrever Lá tem o botão do sino Clica nesse botão Pra você receber Aviso de novos vídeos Se você não clicar Nesse sino Também o YouTube Não vai enviar Mensagem pra você Quando eu colocar Vídeo novo Isso é uma configuração Do YouTube Não é minha E também Se você quiser Seguir o meu grupo No Facebook É o área 1 por 18 O link vai tá aí Na descrição Como eu sempre digo O nome já sugere Ele é focado em miniaturas Dessa escala 1 por 18 Né E todos os vídeos Que eu colocar aqui Vai tá lá também Então se você perder Aqui lá você não perde Tá Lá vai ter a lista Completa de tudo Que eu já publiquei E coisas Novidades sobre o mundo De miniaturas Se você gosta Você vai E eu achar Sempre que eu tiver Alguma coisa interessante Eu vou tá pondo lá também Tá bom gente Então vai lá Se inscreve Né Participe Que me participar Do grupo Que assim que eu ver Eu vou tá aprovando A inscrição De vocês E vocês vão poder Tá acompanhando Tudo isso daqui Eu agradeço muito Aí os amigos Que vêm Dona Força Para o canal Vem se inscrevendo Vem compartilhando Vem e deixam Nossa mensagem Se você quer Deixar uma sugestão Pode deixar Uma sugestão Tá Por exemplo Você falar A letra Do que diz O nome do carro No começo do vídeo Eu não tô entendendo direito Muda a cor Ou usa uma outra cor Muda a posição Qualquer coisa desse tipo Tá Tem parte que eu queria ver Mais detalhado Tá Deixa essa sugestão Porque a ideia aqui Tem que deixar do jeito Que vocês gostam Não é do jeito que eu gosto Porque eu já tô com a miniatura Eu posso ver ela como eu quiser Vocês que estão assistindo o vídeo Deixa a sugestão Do que vocês querem ver Pra melhorar pra vocês Tá bom gente Então por enquanto é só Muito obrigado Um grande abraço Até o próximo Tchau 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 Tchau